bom olá pessoal bem vindos do robson então hoje a gente vai estrear aqui né um canal para vocês estarem conversando não só comigo mas com outros jogadores também né mas antes de mais nada deixe o seu like aqui no vídeo tá aperte o sininho lá porque todos os dias eu vou pôr no vídeo e você vai receber informação que eu estou colocando no vídeo aqui e aí o sininho te avisa beleza gente mas taca o dedo do like aí beleza gente então é o seguinte hoje vou mostrar para vocês aqui o que é o discord né é para quem já conhece o discord mas alguns nem sabem o que é o discord o discord é um canal de voz eu vou mudar o monitor aqui para vocês verem aqui o que é o discord tá gente e aí vocês vão entender um pouquinho como baixar né qual que é a sala bom vou mostrar aqui o outro monitor deixa eu tirar esse aqui beleza tô aqui ó bom eu tô aqui no segundo monitor tá então assim o discord tá com esse nome aqui tá ó discord app.com tá você vai ter a versão para baixar tanto você pode usar no celular tá ou você também pode baixar aqui no próprio no próprio windows tá vai ter navegador tá ó baixo para o Windows tá também isso é bem simplesinho tá você pode vir aqui ó baixar ó tá então você tem a versão aqui ó para quem joga com o mac com o android pode colocar tanto no celular né android ou no próprio operacional né ou linux tá bom e eu baixei essa versão aqui ó do windows beleza gente então vou mostrar agora para vocês aqui eu vou fechar aqui um pouquinho e vou mostrar para vocês aqui o discord aberto tá aqui ó opa peraí que eu também não abri no discord para que eu mudei até aqui cadê o discord aqui aqui tá aqui o discord beleza vou fechar a tela de trás aqui para não ficar muita informação para vocês tá então seguinte aqui no discord tá vai ter esse simbolozinho aqui tá vendo o dan robson game tá eu vou vai ser assim no descritivo aqui do vídeo lá embaixo vai ter um link esse link não expira você vai só clicar nele você já vai ser é quase um convite automático tá então você quer uma conta básica lá tá e vou até mostrar aqui um pouquinho rápido depois para você configurar o áudio às vezes o pessoal pode entrar e tá com o áudio meio distorcido tá então assim essa aqui é minha sala tá gente tá esse aqui é minha sala então você vai ter o que aqui tá você vai ter aqui o lugar para colocar foto tá opa desculpa aqui alguns vídeos de youtube para colocar aqui tá vendo aqui algumas fotos tá e o principal para gente aqui isso aqui é o seguinte também aqui embaixo ó são essas salas tá vendo ó a gente tem 10 salas tá a primeira sala aqui tá vendo ó toda sala cabe 10 pessoas tá eu não deixei com muita gente tá e aqui embaixo no último até 50 se por acaso né espero que aconteça isso tiver muita gente entrando no discord eu vou criando mais salas tá gente eu acho que por enquanto é suficiente tem aqui já o pessoal que tá aqui tem nossos moderadores tá vendo aqui ó tem eu aqui né tem os nossos moderadores administradores moderadores né tem já um pessoalzinho legal que joga também o ar frame aqui também tá gente então tem bastante gente que tem aqui ó beleza e aí você vai entrar aqui ó como se entraria vou fazer um exemplo vou clicar aqui na sala tá vendo ó cliquei no ar frame 1 tá vendo eu já tô conectado com voz ativa tá gente e assim vai se eu clicar no 2 tá vendo no 3 e assim vai que você vai poder configurar se você tiver alguma dificuldade de configuração você vem aqui ó tá vendo assim grande ó configuração de usuário tá você vai ter aqui ó som e vídeo tá som e vídeo que vai acontecer também nessa entrada aqui ó para deitar automaticamente se tiver alguma alguma dificuldade com o seu áudio pode vir aqui tá e você tá determina o que você quer tá gente você pode mudar aqui tá vendo um bum tá vendo ó menos decibel eu procure sempre deixar no meio aqui que só fica legal tá ou se quiser deixar automaticamente ele vai deixar automático basicamente é isso tá vai também tem uma aqui uma outra parte aqui você configurar supressão de ruído também aqui ó cancelamento de eco tá vendo deixa ligado tá vendo supressão de ruído também no controle do microfone para que tem casas né ou pessoas que morrem um monte de gente tem aquele barulho né então quanto mais instante porque assim se eu tiver aqui próximo aqui ó se você for assim alô 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 e fala alô 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 entendeu então ele dá uma pequena uma pequena melhor para não vir muito chá do externo tá gente isso ajuda bastante porque quando queira ou não quando você entrar aqui ó nos canais digamos que tem aqui dez pessoas ou cinco pessoas jogando tá e você entra naquela barulheira infernal que pode ser que tem casas que é silêncio né no seu quarto vai estar em silêncio mas tem gente jogar na sala na cozinha e cada um joga no lugar então você pode estar fazendo um barulho diminuir seu barulho para não ficar aquele incômodo aqui dentro tá gente bom agora eu vou mostrar pra vocês também uma outra coisa que mostrar que é importante e o lugar para vocês estarem tarem colocando foto aqui tá ó também aqui ó aqui as bild está se a gente tiver alguma build interessante pode postar aqui também como ele está carregando aqui ó eu coloquei uma build aqui o alíxandre colocou outro build aqui né tá carregando também não você vai pôr nas builds aqui tá e aí você dá um clique na imagem você tem uma ideia do que é build tá aqui não lembro isso aqui acho que do não lembro que esse aqui para ser do personagem que esse umbral não sei qualquer personagem aqui o meu tá aqui ó ou você procura que é de uma asal também né é seguir de uma asal então ele vai postando aqui e também pode estar colocando aqui informações né outro tipo de informações tá basicamente seria isso gente então seguinte no vídeo aqui no escritivo do vídeo vai ter um link você clica naquele link aí você vai poder tá tá já acessando o canal do youtube tá e aqui é o seguinte qualquer ideia né então você quer fazer uma pt aí com quatro pessoas para estar jogando sobrevivência então você entra nessa sala aqui né e convida alguém para poder estar jogando aqui com você né sobrevivência ou com missões tipo o pá o pá um a frame o pá arma né então cada um vai poder entrar numa sala aqui como vai ter muita gente jogando aí você chama o pessoal vai querendo fazer amizade e aí vai entendeu gente basicamente é isso não tem muito segredo o próprio discord tá então você entra aqui e tal tem alguma sala você não poder ter acesso que quando eu vou fazer um qual eu tô gravando agora esse vídeo aqui então não estaria aqui embaixo tá eu estaria numa outra sala que seja aqui ó o live stream né então minha idéia assim quando atingir 10 mil pessoas no youtube eu vou começar a fazer live na live tá que eu fazer é quando eu tiver aqui em cima no live né é as pessoas que estiverem jogando aqui aqui embaixo não vão poder participar da participada da live mas e vou sempre assim eu vou abrir aqui o convite para pessoas algum alguém quiser participar da live eu chamo dois ou três né é pessoas aqui aleatórias para jogar comigo algumas missões tá isso aí vai ser uma coisa mais no futuro não agora creio que mais ou menos daqui uns três meses tá daqui uns três meses vai estar já fazendo live aí não digo diretamente todos os dias né mas pelo menos acho que vai fazer uma livezinha aí vamos pegar uma live que seria bacana fazer de quarta domingo deu e aí dá para você acompanhar a live trocar uma ideia com o pessoal e fazer uma amizade porque tem muita gente aqui ó muito eu te falo que 90% das pessoas aqui eu conheci jogando a freme tá gente e tem algumas pessoas que são das antigas aqui né que se perceber aqui ó eu sou jogador do diabo tá aqui ó são salas mais antigas tá então eu só vou voltar a jogar diabo quando lançar o 4 mas eu continuo jogando a freme e vou continuar jogando diabo como vou fazer não sei mas essa é a ideia tá gente então é a seguinte a partir de amanhã né que vai de amanhã não opa desculpa a partir de hoje né então assim ó eu vou postar o vídeo daqui daqui algumas horas então daqui para agora o vídeo estiver no ar o link está valendo você clica ali e participa da live beleza gente não mais seria isso eu não tenho muita preocupação em baixar o discórdia levinho tá então você pode estar jogando alguma algumas dicas alguma dica se você quiser você pode estar no celular com o discórdia ligado e quem não tem um headphone pega o celularzinho instala o discórdia fica trocando idéia e jogando no pc beleza gente dá para fazer isso também tá então você tem a versão para instalar no seu computador ou a versão para você estar colocando no celular ele é leve é de boa eu tenho dá para compartilhar bastante imagem com o pessoal aqui e fazer amigos beleza gente então é o seguinte vamos jogar bora jogar então é valeu pessoal então amanhã já volto com outro vídeo aí eu vou ter eu tenho até uma recomendação aqui de um amigo mas é segredo tá então é isso aí gente até mais valeu deixa o likezinho e joinha né e a gente volta aí com um novo vídeo aí do do nosso querido amigo Warframe que eu gostei de jogar Warframe valeu a pena